Ela se foi quando era pequeno Lembranças embaçadas não me lembro Bem de nada, mas sei que sempre pude Ver almas, ver almas Tudo mudou naquele dia Atrás da minha família Eu aceitaria o morrer Claro que eu aceitaria O seu poder é estranho que Não é nada estranho pra mim Pois desde pequeno já podia ver tudo isso e ouvir Peritos que se comunicam e caminham por aqui Me treine, pois agora preciso te substituir Chiricamis, rubis, títulos ao ar Essa decisão da minha ajuda muito bem ajudou Pois ela não vou te dar o seu poder pra mim Onde já foi acusada apenas por salvar a mim O poder dele é bem maior Espiritual e reprime O irmão dela está caçando Se ela cometeu um crime Teu levado eu não posso deixar Ela me salvou então eu vou salvar Treinamento de estrutura arravada Teu nome eu preciso clamar Em três dias vai ser executada Em três dias invasão A sociedade das almas Trata a decepção há de acontecer Pousamos aqui invadindo o Godhead Você quer uma boa batalha Esse eu e tu Tudo nesse Godhead Com o pode do meu irmão Deixa ela nesse estado Nem devia ser eu aqui Você quer deveria estar onde? O orgulho não é nada Você quem é o que eu sou E que não sou mesmo de antes É que sou o Garnecal Já venceu de mim, mas de novo não vai Meu poder que tem em mim, a diferença cai Será que cê pode? Será que é capaz? Vamos decidir suar, essa é minha, ok? Eu acho que sou uma carcaça vazia Perdida, sem alma, sem nada Oh, 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 oh Sou só eu e tu Oh, 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 oh Sangue sua, cê não pode me ver Sem alguém meu lugar, o céu é sua Se eu me matar, entre deuses da morte O que eu sou, o que eu sou, retiro Mas não sou, nossa invasão sem favor Manipula outro e todos, buscando o Hulk e o Kua Ele é uma grande ameaça, me juntarem na batalha Rolam agora, hunkers, com as máscaras arrancadas Eu me exprimi na vontade, moderno o combate Liberado do meu ponteiro, agora mudando o Sars Para o R.B., puxa, proteger, invadindo o ecumon Nos temos o resgate Mas qual, esse golpe fatal, vindo com a espada Pede pela batalha, eu te pego em máscara o minha cara A diferença é gritante, me vejo cara com a morte Não vai dizer que cê pode, sua forma não faz dolor Só com o balanço da espada, pede seu braço remorso Se me encaminhou, o homem que se descontrou A nega chance, pois não me agampado, eu vou Diais em me, polícia em manipulação, não vou Meu pai, tirei caminhas, explica quem eu sou Vemos delotados, então nada te aturei Teve um passo à frente pela área, a vida inteira Treinando em um certo lugar, um par de outra maneira A batalha é fina, então eu não posso ser fraco Ai me ensine logo e respeita o último passo Te retiro, vamos lutar em outro lugar Lutar não, eu acho que eu vou te humilhar Só com a mão eu paro esse ataque Se eu queria ser Deus, mas que patético é esse Então nem tenta, cê nem vai sentir o reiato Que cara é essa, você tá desesperado Evolui novamente, mas ainda me paro Lamento, mas em ilusões, suas não caem É que definitivamente o imortal não vai morrer Só que definitivamente você não pode me vencer Então se faz necessário, sacrificar meu poder inteiro Pega-se um gatão, chove lá Eu acho que sou uma carcaça vazia Perdida, sem água, sem nada Sou só eu e tu Você não pode me ver Sem água em meu lugar Esperando a hora Eu me macharai Se Deus e da morte É o que eu sou O que eu sou Ritmo